Neste vídeo, exploraremos a importância das fontes de proteína comestível, que atualmente representam mais de 35% do consumo global de carne. A indústria de criação de porcos tem experimentado um crescimento significativo em todo o mundo, mas, juntamente com esse aumento, surgem diversos riscos para os agricultores. Acompanhe-nos para entendermos como identificar problemas em porcos e descobrir soluções humanas através do conteúdo a seguir. O crescimento maciço do rebanho de porcos traz consigo uma série de riscos para os agricultores. Em ambientes de calor extremo, a escassez de água e a falta de cuidados médicos adequados podem colocar esses animais em perigo. O aumento excessivo da temperatura corporal dos porcos pode levar à exaustão, desidratação e problemas de saúde graves, tornando-se um problema preocupante. Além disso, a maneira como os porcos são mantidos em algumas fazendas é motivo de preocupação. Vídeos impactantes revelam cenas de agonia e condições imundas em que os animais são mantidos, o que desperta indignação e questionamento sobre a ética na criação. Outro desafio é a propagação da peste suína africana, uma doença infecciosa que afeta diferentes espécies de porcos em todo o mundo. Originária da África, essa doença causada por um vírus se dissemina rapidamente e tem uma taxa de mortalidade de quase 100% nos porcos infectados. A falta de vacinas ou tratamentos eficazes tem sido um dilema para a indústria, exigindo que a prevenção de surtos dependa da vigilância dos criadores. Uma possível alternativa sustentável para lidar com o descarte adequado das carcaças é a compostagem. Apesar de algumas restrições e custos envolvidos, o uso de máquinas agrícolas modernas com alta capacidade e rápida movimentação, como a máquina Aguiacubato, tem se mostrado eficiente na compostagem de carcaças de animais, incluindo porcos. Isso pode ser uma solução viável para reduzir o impacto ambiental. A produção de fontes de proteínas comestíveis é essencial para o consumo global de carne, mas enfrenta desafios importantes. A peste suína africana e o descarte adequado de carcaças são questões complexas que demandam soluções sustentáveis e éticas. É fundamental que os criadores busquem práticas responsáveis para enfrentar esses problemas e garantir o bem-estar dos animais. O uso da compostagem pode ser uma estratégia promissora para o descarte correto das carcaças, mas é necessário investir em instalações adequadas e seguir as melhores práticas da indústria. A reflexão sobre as práticas atuais na União Europeia, que proíbe a compostagem de porcos devido aos custos envolvidos, pode ser um passo importante para promover alternativas sustentáveis. Queremos ouvir sua opinião. Deixe seus pensamentos e sentimentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho. Dá por assistir a este vídeo e até a próxima!